Você já viu esse espetáculo antes e eu lamento por você já ter visto O presidente aparece na entrada do Palácio da Alvorada, responde as perguntas dos jornalistas enquanto é bajulado por gente com uniforme da seleção É a reprise da reprise de um filme ruim Na verdade, o mais provável é que você já esteja cansado desse espetáculo grotesco Só que por mais cansado que você esteja, não dá pra deixar de se surpreender porque a coisa fica mais e mais hedionda a cada dia que passa No dia 28 de abril, o Brasil entrava no período crítico da pandemia É, é aí que a gente tá Superamos a China no número de mortos O presidente foi informado da tragédia e reagiu assim, você deve ter visto A gente ultrapassou a China hoje no número de mortos A gente ultrapassou o número de mortos da China hoje E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagres Essas são cenas da mais profunda miséria Miséria em muitos níveis Miséria cognitiva, porque isso só pode ser negligente assim quem não tá entendendo o que tá rolando Miséria moral, porque ter um cargo de liderança e dar de ombros pra quem tá morrendo ao redor é hediondo Miséria espiritual também O que dizer dessa gente que tá rindo do E daí? O que é que essas pessoas têm por dentro? E sim, tem gente rindo disso Eu sou messias, mas não faço milagres Eu não sei pra você, mas pra mim Toda tentativa de fazer graça depois daquele E daí? É completamente dispensável E daí? É a resposta de Bolsonaro pra tragédia Esse tipo de negligência também não é novidade Lembra quando o Museu Nacional pegou fogo? Porque daquela vez, ele também fez a piadinha com o nome Messias Já tá feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? O nome é Messias, mas eu não tenho como fazer milagres Poucas horas antes do e daí de Bolsonaro Fernando Collor de Melo concedia uma entrevista a Josias de Souza, do UOL A conversa, que tem cerca de uma hora, é ao mesmo tempo intrigante e também elucidativa Aqui nós vemos um Collor mais calmo e moderado que aquele que chegou à presidência em 1989 E enfrentou um processo de impeachment em 1992 Comedido e cauteloso, Collor hesita diante de Josias Ele parece querer evitar previsões definitivas Só que no fim das contas, ele acaba compartilhando uma visão de futuro Collor acha que Bolsonaro comete erros parecidos com aqueles que ele cometeu no passado E que, portanto, terá um destino parecido O grande erro de Bolsonaro, avisa Collor, é criar conflitos gratuitos Com o parlamento e com a Suprema Corte Então, esse filme, é que eu me refleti, eu já vi Essa falta de entendimento com o Congresso Nacional Eu já vi e já vi no que isso redundou E eu não gostei do que vi e não gostaria E não gosto que isso, não tenho nenhum gosto que isso aconteça novamente Agora, é claro que o presidente da República tem que ajudar um pouco Ele cria conflitos com nada Collor nunca respondeu com um e daí Uma questão sobre a morte de mais de 5 mil brasileiros Collor também nunca colocou um humorista para dar bananas para jornalistas Mas, assim como Bolsonaro Ele conseguiu azedar a relação que ele tinha com os jornalistas Collor sustenta que esse é mais um erro dele Que Bolsonaro repete Então, essa questão do bater o levanto foi um equívoco Foi um erro Foi um erro Tinha que fazer exatamente o contrário Tinha que ter feito uma aproximação com os jornalistas No começo dos anos 90 Collor viu o capital político dele entrar no vermelho No parlamento, as coisas não iam bem E ele também tinha conseguido brigar com a imprensa O presidente, então, achou que bastaria ter o apoio popular Em 1992, já ameaçado pelo impeachment Collor pediu que a população fosse para as ruas vestida de verde e amarelo Pedindo que ele ficasse no cargo Só que isso aí deu muito errado As pessoas foram para as ruas de preto pedindo para ele sair Hoje, Collor percebe que esse foi um erro Mais um erro que Bolsonaro também comete Foi um erro que eu cometi E é um erro que ele está cometendo Desculpa eu insistir nisso É a questão do filme que eu já vi Mas eu emulava muito isso com a população Que era uma forma que eu encontrei De me defender Do eventuais ações do ingresso Contra o exercício da minha Inventação do meu governo Isso é muito bom Porque dá uma causa Uma falsa impressão Foi o par Mas nós não estamos vivendo Numa democracia direta Estamos vivendo numa democracia Presidencialista Numa democracia em que o parlamento É uma peça-chave nesse processo Esse aí é o Tales Faria, do UOL Essas imagens são do comecinho de abril E aqui ele faz uma pergunta muito importante Para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso O senhor não faria parte desses movimentos Pedindo a renúncia dele O senhor acha que não é o momento dele renunciar Agora ouça a resposta que o FHC deu naquela ocasião Mas saiba desde já Ele mudou de ideia Quando é que você renuncia? Quando você não tem mais condições de governar Será que é o caso? Eu não acho ainda Pois bem, alguma coisa mudou No contexto do Brasil E também nas ideias de FHC O texto que segue Foi publicado na conta do ex-presidente no Twitter Isso no dia 24 de abril Ele escreveu É hora de falar O presidente está cavando sua fossa Que renuncie antes de ser renunciado Poupe-nos de, além do coronavírus Termos um longo processo de impeachment Que assuma logo o vice Para voltarmos ao foco A saúde e o emprego Menos instabilidade Mais ação Pelo Brasil Em 26 de março Nessa conversa com Fernando Haddad O ex-presidente Lula já avisava Que Bolsonaro teria um de dois destinos possíveis Renúncia ou impeachment O posicionamento dele é mais contundente Que os dois que você acabou de ver E também veio antes Acho que nós estamos numa situação complicada Porque eu acho que o Bolsonaro não tem Estatura psicológica Para continuar governando o Brasil Ou esse cidadão renuncia Ou se faz o impeachment dele Ou alguma coisa Porque não é possível Que alguém esteja tão irresponsável De brincar Com a vida de milhões de pessoas Como ele está brincando Depois do E daí De Bolsonaro Lula Voltou a insistir Na queda do presidente Dessa vez Pelo Twitter Onde ele escreveu Essa falta de respeito Do Bolsonaro As vítimas do coronavírus E aos seus familiares Mostra o quanto precisamos Discutir a mudança desse governo É grave Ele não cuida da pandemia Não cuida da economia E não cuida Do povo O posicionamento de Dilma Rousseff Não difere muito Disso que você viu até aqui No Twitter Ela escreveu Devemos nos unir Contra esta ameaça De implantar o caos E a Constituição Mostra o caminho Mas Dilma Quando tem a chance de falar Prefere focar Nas questões Comunicacionais Que andam definindo a política Um bom exemplo Está nessa conversa aqui Do dia 27 de abril Aqui Dilma Rousseff Aparece numa live Com Paulo Pimenta E o Adidamus Ela faz várias observações Sobre o papel da mídia Na atual crise De democrata A imprensa A imprensa Não tem nada De liberdade de imprensa Ela não pratica Liberdade de imprensa Porque Ela de fato Claramente Nos boicota Claramente Ela boicota Todas as iniciativas Que não vêm Do campo conservador Isso é interessante Realizou um levantamento Realizou um levantamento E concluiu que Na hora de repercutir As decisões de Bolsonaro O Jornal Nacional Da TV Globo Dá preferência A alguns atores políticos Enquanto ignora Outros tantos Ele escreve Os ex-presidentes É fundamental Para que Bolsonaro Mantenha Ou perca Aquele apoio popular Com o qual Ele tanto conta O apoio popular Que Bolsonaro julga Ser suficiente Para mantê-lo no cargo É esse aqui É esse cara Que ri Enquanto corpos E mais corpos São jogados Na vala comum Infelizmente Esse triste sorriso Aí Representa hoje Cerca de 33% Da população Eu sei Todo dia Você ouve falar De algum empresário Ou algum político Fazendo pressão Para que as pessoas Saiam às ruas Façam compras Gastem dinheiro E ignorem A ameaça Da pandemia Isso tem acontecido Mesmo em todo o Brasil Só que também Tem gente Se esforçando No sentido certo Em Curitiba Um grupo de empresários Liderados pela Minha amiga Jana Lançou um movimento Chamado Fechados pela vida Esse movimento Tenta fazer A coisa certa Mas sofre pressão De quem quer fazer Errado E arriscado Essa iniciativa É de Curitiba Mas bem que Poderia ser nacional Se você tem um negócio E quer fazer A coisa certa Cola lá Fechados pela vida Fechados pela vida Agradecimento Hoje a gente recebe Essa foto aí Enviada pela Patrícia Aí a gente está vendo A esposa dela A Sibeli Sibeli Se dependesse Do amor da Patrícia Você teria recebido Um feliz aniversário No dia certo O último dia 20 Infelizmente Também dependia Da minha organização E eu não sou lá Essas coisas Com organização Desculpa Sibeli Um feliz aniversário Para você E muito Muito amor e saúde Para vocês duas Desculpa gente Beijo Beijo Tchau 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 Tchau